Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Thiago Giovanoni, especialista no mercado de escanteios e venho aqui mais uma vez nesse vídeo para dar sequência aos vídeos que eu combinei com vocês que iam fazer sobre estratégias em escanteios, como ser lucrativo, como investir no mercado de escanteios e aqui é o segundo vídeo da série que eu combinei que eu ia fazer com vocês aqui trazendo para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais estratégias em escanteios para os principais tipos de apostas em canos. Obviamente tem um número enorme de possibilidades de apostar ou de investir em escanteios, mas claro que eu vou trazer aqui os principais tipos de apostas em canos e junto com eles eu trago também as principais estratégias para cada um desses tipos de apostas em escanteios, beleza? Então fica comigo que daqui a pouquinho a gente volta e eu te explico melhor sobre cada uma dessas estratégias e cada um desses tipos de investimentos em escanteios. Pessoal, over e undercants é também usado tanto no pré-game quanto no live, certo? Eu vou trazer aqui estratégias das duas formas, de live e de pré-game, então vamos lá. Overcants, vamos começar com overcants que é simples, bem simples e direto. Overcants, já até comentei aqui quais os cenários bons para entrar em live no over. É interessante que você faça uma precificação, você faça uma análise do jogo antes dele acontecer, tá? Faça uma análise prévia do jogo e se você vê que o jogo tem a tendência de ser um jogo com muitos escanteios, imagina que você fez a análise do jogo, a gente vai trazer isso aqui, tá pessoal? Fiquem tranquilos que eu vou trazer na prática aqui, vou acessar sites, vou mostrar para vocês como que a gente analisa isso com calma, mas isso num outro momento para a gente não perder a linha aqui, beleza? Então, seguindo, imagina que você fez essa análise em sites, tudo, e você viu que esse jogo, num jogo específico lá, qualquer, enfim, você analisou que esse jogo tem uma tendência de ter pelo menos 10 escanteios no jogo. Se esse jogo tem uma tendência de ter pelo menos 10 escanteios, é um jogo que você sabe que tem uma probabilidade grande de dar muitos escanteios, certo? 10 escanteios não é qualquer jogo que acontece 10 escanteios no jogo, certo? Beleza, você olha a linha, a linha está em 10 e meio, opa, está um pouco acima do que eu gostaria de pegar, então você não vai fazer, teoricamente, a entrada pré-game porque está acima do que você gostaria de pegar, você leva para o live. E aí, uma coisa que pode acontecer muito no live, tá pessoal? Leva, passa um tempo, passa um tempo do jogo, isso é possível, tá? Mesmo jogos que tenham 10, 12, 15 escanteios, já vi muito acontecer isso, os primeiros 10, 12 minutos do jogo não saem nem no escanteio. Os primeiros 10, 12 minutos não saem nem no escanteio, é possível, tá? E aí, essa linha que estava em 10 e meio, vai para 9 e meio, às vezes 9. Aí, está uma oportunidade para você entrar. Então, a estratégia aqui é, você analisou previamente o jogo, viu que era um jogo que tinha uma tendência para ter no mínimo 10 escanteios, você levou para o live, a linha baixou para 9, você faz a entrada. Porque você analisou previamente que a tendência do jogo era de ter muitos escanteios. Outro cenário, agora no live, melhor, seguindo no live, para over, tá? De novo, favorito perdendo. Se você tem um cenário onde o favorito, ainda mais onde o favorito precisa vencer o jogo para melhorar sua classificação na tabela, ou mesmo chegar em uma posição de G4, enfim, ou próximo da liderança, e esse favorito sai nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, sai perdendo, esse é o melhor cenário, tá? Favorito precisando vencer para melhorar sua classificação na tabela. Nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, vamos colocar assim, ele toma o gol e ele favorito está jogando em casa, está perdendo o jogo e o jogo não tem nenhum ou tem um escanteio só. Excelente cenário para entrar no over, excelente cenário para entrar no over, porque o time favorito vai querer virar o jogo e se ele demorar a fazer o gol, quanto mais ele demora, mais tempo a gente tem para que os escanteios saiam, certo? Aqui você pode aproveitar a questão do overkantos. No pré-game, como que é avaliar um cenário de overkantos no pré-game, tá? De novo, você olha as equipes, é importante que você veja a média de canos que cada uma das equipes faz, no geral, ou seja, em casa e fora, e depois só em casa e só fora, para que você cruze esses dados e depois tenha uma base de dados interessante para que você avalie se o jogo tem uma tendência de ser over ou não. Disputa de alguma coisa, por exemplo, disputa de uma posição melhor na tabela ou melhor ainda, num cenário mata-mata, o time precisa vencer para avançar de fase, né? Então você tende a ter um jogo com mais escanteios. As duas equipes precisam do resultado, o jogo está em aberto. O primeiro jogo do mata-mata, digamos, foi 0x0. As duas equipes precisam do resultado. Outro cenário interessante para você talvez fazer uma entrada pré-game. Pessoal, tudo isso aqui eu estou dizendo cenários ótimos para você fazer entrada e estratégia para que vocês façam entrada pré-game, tá certo? Mas vocês têm que ver a linha, se a linha está condicente. Não adianta você ter um cenário interessante. Pô, cenário, o Thiago falou agora no vídeo lá, pô, olha só. É exatamente como ele disse, esse cenário aqui é pré-game ótimo para a entrada. E aí o jogo está com a linha 11, 11 cantos, tá? Pré-game. 11 é um pouco alto, certo? 11 é um pouco alto. Eu já não entro. Eu faço avaliação e levo para o live para tentar pegar uma linha melhor. Ah, mas saiu um canto logo nos primeiros minutos. Paciência, acontece, bora para a próxima. Ou talvez no mesmo jogo você tenha a oportunidade de até pegar de novo essa linha de 10 ou 9 porque o jogo talvez desenrole e não saia tantos canteiros assim seguidos. Mas é o risco também que se corre se você não fizer uma entrada pré-game. Mas faz parte, certo? Então, essas estratégias que eu estou colocando aqui para over, cantos pré-game, são também interessantes de você levar. Mas basicamente é olhando as médias de cantos das equipes, vendo a necessidade de vitória das equipes. Especialmente isso. Necessidade de vitória das equipes e momento da equipe no campeonato. No campeonato de pontos corridos. Então, a necessidade dela vencer. Ela está próxima do Z4? Ela está próxima da zona de rebaixamento? Ela precisa vencer para escapar dali. Ela está próxima do G4? Ela quer ficar quem vai a Libertadores, digamos assim, falando de Série A? Ou ela quer subir para a Série A, falando de Série B? Ela tem a possibilidade de chegar na posição que vai deixar ela próxima da Série A ou próxima do título, próxima da Libertadores? E o campeonato está se encaminhando para o fim? Então, são informações importantes que você precisa levar para construir a tua fair line, enfim, a tua precificação para o mercado de over, cantos pré-game. Agora, pessoal, para finalizar o vídeo, já está um pouco longo aqui, mas eu tinha que trazer todas as informações para vocês que eram de fato importantes. O mercado de under. O mercado de under, cantos, pessoal, não é muito utilizado. Não é muito utilizado. Mas qual que é uma estratégia? Eu vou passar para vocês aqui uma estratégia muito boa, tá? Muito boa para o mercado de under, cantos, certo? O que é melhor usado? Quando que é melhor usado o mercado de under, cantos? É melhor você usar esse mercado de under, cantos no pré-game. No pré-game. Por quê? Imagina que você tem um jogo que você fez a avaliação do jogo, e eu já vou te dizer como que você cuida isso, e você viu que não vai, esse jogo não tem como, não vai sair mais do que 10 escanteios. E a linha está exatamente em 10. A linha está exatamente em 10. Mas está com uma odd, talvez baixa, de 1,80, 1,75, e tu quer pegar uma odd um pouco melhor. O que é que tu faz? Tu leva para o live e torce para ficar dando um escanteio cedo. Não faz isso, pessoal. Não faz isso porque se o jogo tem tendência de ter poucos cantos, a tendência é que nos primeiros minutos não saia cantos. E aquela linha de 10 que tu podia pegar 1,80, se nos primeiros 10 minutos não sair canto, ela vai baixar para 9,5, 9, 8,5, e aí você não consegue mais pegar o under 10 que você tinha pego, poderia ter pego no pré-game, certo? Então esse é um cuidado importante que você tem que ter para fazer a entrada em under. Então por isso que eu gosto mais e recomendo fazer a entrada em under pré-game, antes do jogo acontecer, certo? Então qual que é uma estratégia bacana de você cuidar? De novo você vai nas estatísticas, tá? E aqui eu vou citar um site, não se preocupe porque depois a gente vai usar esse site, tá? Vai ter um módulo aqui desse material que eu vou estar trazendo para você sobre investimento em escanteios, vai ter um módulo aqui que eu vou mostrar os principais sites que eu uso para análise de cantos, tanto pago quanto free, tá? E tem um site free que é muito bom para esse tipo de análise de under, tá? Que chama-se WinDrawWin. WinDrawWin. Depois a gente vai trazer com mais detalhes esse site, eu vou navegar com vocês pelo site, eu vou mostrar para vocês com mais calma em um outro momento, certo? Mas o que esse site traz? Ele te traz quantos escanteios a equipe faz, total, tá? Cada equipe, mas ele traz também quantos escanteios a equipe faz e quantos escanteios, média, tá? Média de quantos escanteios a equipe faz e média de quantos escanteios a equipe sofre. Olha só, esse dado é importantíssimo, pessoal. Se você pegar duas equipes que fazem poucos escanteios, digamos que você pega duas equipes que fazem, que tem média de três cantos por partida, fazem três cantos por jogo, e essas duas equipes vão jogar, vão jogar entre si, esse jogo já tem uma tendência de ter poucos escanteios. Especialmente se essas duas equipes fazem poucos cantos e sofrem muitos, tá? Elas podem fazer pouco e também sofrer pouco, né? Mas até aqui a tendência é que se elas fazem pouco, elas acabam sofrendo muito. Então se você pega o confronto de duas equipes que fazem poucos escanteios, mas sofrem muitos cantos, esse jogo é ideal para fazer uma entrada em undercantos pré-game, tá? Porque as equipes, elas fazem, elas têm uma estatística, um histórico de fazer poucos escanteios, tá? Então quando você pega duas equipes que fazem poucos escanteios, é excelente para você entrar no mercado de under. Claro, cuidado, né? Sempre gestão de banca, cuidado com a stake que você vai usar, mas também você tem muito fácil aqui nesse mercado de under, é muito fácil você fazer cobertura, tá? Se você entrou no mercado de under 10, por exemplo, o jogo passou lá, passou 15, 20 minutos, não saiu nenhum escanteio, você já está lucrando e essa linha de 10 também já deve estar em 9, 8,5. Aí se você vê que o jogo fica acirrado, porque pode acontecer, o favorito desse jogo sai perdendo, ou mesmo um dos times tem um jogador expulso, imagina que o time que está ganhando teve o seu jogador expulso, então o outro time, como tem um jogador a mais, vai para cima, aí você pode fazer uma cobertura no live e aí entrar no overcantos. Mas aí também é uma outra aula, talvez um outro momento que a gente pode falar melhor sobre isso. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, que tenha ficado bom aqui, passei as estratégias, os principais tipos de entradas e escanteios, as principais estratégias para cada um desses tipos de entradas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida, por favor, nos acionem aqui para a gente poder respondê-los. Beleza? Valeu, até a próxima!